Começa na próxima sexta-feira a matrícula para os aprovados no SISU, o sistema que seleciona candidatos a vagas em instituições públicas de educação superior. Os candidatos aprovados na chamada regular do SISU, Sistema de Seleção Unificada, divulgada nesta segunda-feira, devem fazer a matrícula nos dias 30 de janeiro, 2 e 3 de fevereiro, nas 128 instituições públicas de educação superior participantes. Nesta primeira edição de 2015, o SISU está oferecendo mais de 205 mil vagas em 5.631 cursos de graduação, licenciatura e tecnológicos de todo o país. Quem não foi selecionado nesta etapa do SISU pode se inscrever na lista de espera por uma vaga no ensino superior público até 6 de fevereiro, diretamente no site do Sistema, com o número de inscrição e senha do Enem de 2014. Ao confirmar o interesse em participar da segunda chamada, o candidato deve aguardar a mensagem de confirmação emitida pelo site do SISU. A participação na lista de espera para a segunda chamada do SISU somente poderá ser feita na primeira das duas opções de cursos escolhidas pelo candidato. As novas chamadas serão feitas pelas faculdades a partir de 11 de fevereiro. E atenção! Estudantes que querem concorrer a bolsas de estudos integrais e parciais para cursos de instituições de ensino superior, já podem se inscrever na primeira edição de 2015 do ProUni, o programa Universidade para Todos. O prazo vai até o dia 29 deste mês.